Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, antes de começar com esse vídeo aqui, e o vídeo já começou, eu tô aqui com House of Ashes e quero dizer a vocês que vocês não precisam de ver esse vídeo aqui, esse vídeo só vai dar spoilers pra vocês, é o final do jogo, eu resolvi deixar esse vídeo aqui pra quem quiser ver, vai ter uma série de sequências que esses caras vão ter que fazer aqui, mas novamente eu digo a vocês, vocês já conseguiram sair com todos eles, e a única coisa que vocês precisam de fazer aqui pra sobreviver vão ser sequências que vocês vão ter que apertar, nada demais, só sequências, é a final, eu vou deixar correndo aqui pra vocês, caso vocês queiram ver essas sequências que eu fiz, ou caso vocês queiram ver como é que é o final com os 5 participantes aqui pra vocês, beleza? Vou deixar correndo aqui, desde já agradecendo pelo suporte e likes de vocês aí no canal, beleza? Bora lá e só vai! Não, não. Não mais outra vez. Toma! Get inside! Now! Please be out here... Good job! Certo da defesa, deixe esse lugar de baixo. Quanto tempo até a equipe passada? 6 minutos, Max. Só precisamos guardar. Isso é muito tempo. Você não pode fugir da luna. Eles estão se caindo! Take inside! Putz-a com os fuckers back to hell! Vámonos! Vámonos! F***, eu estou quase fora! F***! É o último flair! Ninguém tem mais ideias brilhantes? É isso? Flairs? Onde está a armadilha? Light eles. Nós podemos segurar eles. Vámonos! Vámonos! Não! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bravo! Parece que as suas regras surgiram do seu inferno em uma peça, mas este ordeal vai continuar a haunt eles para o resto de suas vidas. Eu vejo o nosso próximo encontro. Talvez eu escolhe uma história que é um pouco mais confortável na próxima vez. Um lugar onde você será garantido uma boa noite. Um lugar onde está, você vai encontrar muito difícil de ir. Até a próxima vez. Você sabe o caminho.